Para lançar a Transmune, a CEVA desenvolveu o teste de potência específica SID-50. A potência é a maneira de expressar a eficácia da vacina quando aplicada nas aves, para que cada dose garanta proteção e segurança. O processo convencional é comumente feito pela titulação do substrato resultante da replicação do vírus em ovos embrionados. Obtemos o título número EID-50, dose infectante em embriões. Na etapa seguinte, anticorpos específicos são adicionados ao vírus, formando complexos imune, que seguem para o processo de liofilização. A liofilização resfria e remove a água por sublimação, formando o pellet da vacina, mas isso gera perdas dos títulos virais. No processo exclusivo de fabricação da Transmune, além de todos os controles durante o processo, os complexos imunes liofilizados são testados em aves vivas para verificar a potência da vacina. O teste de potência específica CID-50, protocolo patenteado pela SEVA, quantifica o produto acabado, garantindo a qualidade da Transmune em 100% dos lotes comercializados. Por que isso é importante para os clientes? No processo convencional, os clientes não conhecem a potência do produto final. Para a Transmune, você conhece perfeitamente a potência de todas as partidas da nossa vacina.